A mais linda da minha área passou na minha frente rindo Por ela eu privo meu insta se quiser eu ter desativo Ela é linda e sabe disso, por isso que ela é tirada Vou arrastar, vou empurrar e nunca mais olhar na cara Ela é linda e sabe disso, por isso que ela é tirada Vou arrastar, vou empurrar e nunca mais olhar na cara Eu vou sumir do mapa, por mais que eu gostei eu vou sumir no mapa Sim, por mais que eu gostei quando a bebê tá disputada Eu empurro e faço minha vez quando a bebê tá disputada Eu tá aqui, faço minha vez, eu vou sumir do mapa Por mais que eu gostei eu vou sumir no mapa Por mais que eu gostei quando a bebê tá disputada Eu tá aqui, passo minha vez Quando a bebê tá disputada Tchau, passei minha vez Me chamou pra colar Mas vou ter que tá vendo Quero saber se você bota no talento Já já de uma cota, cê tá me querendo Essa é sua chance, bota só quando tá limpo Com as palavras e argumento Coloca, coloca dentro, garoto Cê tá gemendo, eu gosto assim Que eu tô nem vendo Cê sabe que é assim mesmo O clima tá aquecendo o negócio Tá suculento Com as palavras e argumento Coloca, coloca dentro, garoto Cê tá gemendo, eu gosto assim Que eu tô nem vendo Cê sabe que é assim mesmo O clima tá aquecendo o negócio Tá violento, o barulho tá suculento